Em mim sou Foste-te embora Sem mais explicação Voltas agora Implorando o meu perdão Julgas talvez O teu arrependimento Ou tens as horas amalhas De todo o meu sofrimento Não, isso não Não te posso perdoar Nada tenho para te rolar Nada quero comer Não resulta Fante agora o meu carinho Seria o meu caminho Para me deixares outra vez Deus castigou-te Pois já sabe quem tu quiseste Também te fez O mesmo que me fizeste A vida é sonho Que às vezes no gembriada Mal que na terra se faz É na terra que se paga Não, isso não Não, isso não Eu te posso perdoar Nada tenho para te dar Nada quero comer Não, isso não Não, isso não Não, isso não Vem te agora O meu carinho Seria o meu caminho Para me deixares outra vez Não, isso nunca Até agora Agora o meu carinho Seria o meu caminho Para me deixares outra vez Obrigado.